Atenção, o PROCON alerta! Estamos recebendo reclamações de consumidores nesse sentido. Se você receber uma ligação no seu celular, do seu número, não atenda. Verificando pelo visor que o número que te liga é o seu, não atenda, recuse a ligação. Fraudadores estão aplicando golpes e eles só precisam de 10 segundos da ligação para roubar os seus dados. Portanto, recuse a ligação e avise outras pessoas, os seus amigos. Vamos criar uma corrente para evitar que esses fraudadores bandidos roubem os seus dados.